Um equipamento inovador na área de microscopia desenvolvido na Unicamp conquistou destaque internacional por permitir explorar novas fronteiras da nanociência. Trata-se de um acessório para ser acoplado a um microscópio de varredura de tunelamento, que tem como diferencial sua capacidade otimizada de captação de luz. O equipamento permite compreender de forma mais ágil materiais nanoestruturados, semicondutores, nanoestruturas metálicas e pontos quânticos, entre outras possibilidades. Com clara aplicação industrial, a tecnologia foi protegida e licenciada com apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp. Já a empresa norte-americana RHK Technology promoveu o lançamento internacional do produto em março de 2022. Atualmente, o equipamento usado pelo grupo serve para estudar materiais com o potencial de se tornar elementos-chave nas próximas gerações de LEDs e de células fotovoltaicas. A pesquisa que levou ao desenvolvimento da tecnologia recebeu financiamento da FAPESP. A pesquisa que levou aoülerement da evolve, o nível de transição de perigão em março de 4 e de!! A pesquisa que levou ao al intuitivo ao vessel fotovoltaicas.